Capítulo 2, o canal de Deus. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a nova versão internacional. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia na linguagem de hoje. Um destacado erudito britânico do século XVIII, líder religioso conhecido como defensor das liberdades civis e religiosas, fez essa espantosa declaração. Abre aspas. A autoridade é o maior e mais irreconciliável inimigo da verdade e da argumentação que o mundo já forneceu. Toda a sofística, toda a aparência de plausibilidade, o artifício e a astúcia do debatedor mais sutil do mundo podem ser expostos e voltados a favor da própria verdade que pretendiam ocultar. Se, de fato, a autoridade tem sido antiga inimiga da verdade, tem sido também antiga inimiga da liberdade, pois a verdade é a primeira fonte da força libertadora, aquele que vos liberta. Quando forçada a enfrentar a verdade, é na autoridade que o erro encontra sua arma favorita e também seu refúgio final. E com enorme frequência, a autoridade que invoca não é mais genuína que o próprio erro. Não importa quanta evidência se apresente, não importa quanto testemunho bíblico se forneça, não importa quanta lógica se utilize em apoio às questões expostas nesse livro, De fato, no caso da vasta maioria das testemunhas de Jeová, toda essa evidência e testemunho bíblico será rejeitado antes mesmo de ser ouvido, pois a autoridade decretou que elas devem rejeitá-lo. Aqueles que estão sob sua autoridade são, assim, privados de decidir por si mesmo se a informação é verídica ou falsa, benéfica ou prejudicial. O mesmo se aplica a todos que se submetem a uma autoridade religiosa humana como árbitro supremo do que é certo e errado. Se preferem deixar que essa autoridade decida por elas, fale por elas e pense por elas. Nenhum outro argumento ou evidência que se apresente terá chance de ser ouvido, pois, contra a autoridade, não há defesa. A autoridade acha que não tem de responder, refutar ou sequer considerar as evidências apresentadas. Ela apenas condena. Esta é, creio eu, a questão básica e a menos que primeiro ela seja compreendida, pouca coisa poderá ser compreendida. No meu caso, pelo menos foi assim. Não existe autoridade maior que os homens possam alegar que há de falar em nome de Deus, afirmando até mesmo ser seu exclusivo canal de comunicação para toda a humanidade. Ocupar tal posição seria, sem dúvida, uma pesada responsabilidade, que exigiria o mais alto grau de humildade da parte de humanos imperfeitos, se é que estes, de fato, foram designados para exercê-la. Pode-se comparar a um escravo que um rei envia para fazer uma proclamação. Impressionado com a própria importância, falto de humildade, o mensageiro pode sentir-se livre para fazer acréscimos ajustes à mensagem, enquanto insiste que todos os ouvintes devem aceitar de boa fé tudo o que ele apresentar como sendo uma ordem real. Se alguém o questiona em algum ponto, ele pode ofender-se e tentar impor-se dizendo ter apoio real, a fim de eliminar qualquer dúvida quanto à autenticidade de suas declarações. Por outro lado, um mensageiro realmente humilde evitaria escrupulosamente qualquer alteração naquilo que veio da fonte real. Não se ofenderia se lhe pedissem provas da plena autenticidade do que disse, nem criticaria os que tomassem medidas para confirmar se a mensagem foi apresentada tal como foi entregue, livre de acréscimos ou alterações. Em vez de reprovar tal investigação como uma abusiva falta de respeito por sua pessoa, um mero escravo, ele aceitaria e até mesmo a apreciaria como evidência de preocupação e profundo respeito do inquiridor pela vontade do seu amo, o soberano. A Sociedade Torre de Vigia diz repetidamente que sua mensagem tem importância devido à morte. A organização afirma que sua mensagem foi enviada por Deus, o soberano supremo, a toda a humanidade, tendo como resultado da desobediência à destruição final. Algumas outras religiões assumem posição similar. Claro que uma afirmação deste porte jamais deve passar sem comprovação. De fato, a seriedade dela exige, não cautela menor, e sim amor, uma comprovação mais cuidadosa. O simples respeito a Deus deve motivar-nos e, de fato, obriga-nos a nos assegurar de que a mensagem é realmente Dele, livre de acréscimos ou alterações. Quanto maior nosso respeito a Deus, mais conscienciosos devemos ser na busca dessa comprovação. Posso garantir que a organização Torre de Vigia encara com a maior seriedade a posição que afirma ter como o único canal de comunicação de Deus na Terra. Talvez algumas das afirmações mais claras feitas por representantes da organização quanto ao resultado para os que rejeitam sua mensagem tenham surgido no julgamento ocorrido na Escócia, em 1954. Ficou conhecido como Caso Walsh e tratava de uma testemunha de Jeová que era superintendente e presidente numa congregação da Escócia e reivindicava a condição de ministro religioso. Recordo de, anos atrás, ter escutado pessoalmente meu tio, mais tarde presidente da Torre de Vigia, falar de sua participação nesse julgamento, mas foi só ao ver o registro final do tribunal, em data mais recente, que me dei conta de tudo o que foi incluído neste depoimento. Com permissão do Guardião de Arquivos da Escócia, apresento aqui alguns trechos dos autos do depoimento. Como você pode observar, Fred Franz, então vice-presidente da organização, foi o primeiro no banco das testemunhas e os autos do tribunal incluem esta informação como alguns trechos que sublinhei. P, representa a pergunta feita, R, a resposta dada. Os originais desses autos encontram-se no apêndice. P, melhor, abre aspas. P, além dessas publicações regulares, vocês produzem e publicam vários panfletos e livros teológicos periodicamente? Resposta, sim. Pergunta, poderia dizer-me, São essas publicações teológicas e os periódicos quinzenais usados para a consideração de declarações doutrinárias? Resposta, sim. Pergunta, são essas declarações doutrinárias compulsórias dentro da sociedade? Resposta, sim. Pergunta, é a aceitação delas questão de opção ou é obrigatória para todos que são e desejam continuar a ser membros da sociedade? Resposta, é obrigatória. Fecha aspas. Segundo este depoimento, todo aquele que quiser continuar como testemunha de Jeová não tem alternativa nem opção se não aceitar as declarações publicadas da sociedade Torre de Vigia, pela qual Fred Franz falava como representante. A aceitação é obrigatória. As consequências são indicadas mais adiante no depoimento dele. P, pergunta. Quer dizer, então, que efetivamente existirá na Terra uma nova sociedade humana em resultado disso? Resposta, sim. Haverá uma sociedade do novo mundo numa nova Terra, sob novos céus, tendo os céus e a terra anterior já passado, após a batalha do Armagedom. Pergunta, então a população dessa nova Terra consistirá apenas de testemunhas de Jeová? Resposta, inicialmente consistirá apenas de testemunhas de Jeová. Os membros do restante esperam sobreviver a essa batalha do Armagedom, bem como a grande multidão dessas outras ovelhas. A permanência do restante sobre a Terra após a batalha do Armagedom será temporária, pois eles devem primeiro terminar sua carreira terrestre, fiéis na morte, mas as outras ovelhas, por meio da contínua obediência a Deus, poderão continuar a viver na Terra para sempre. Fecha aspas. A aceitação, portanto, torna-se uma questão de vida ou morte, pois os que sobreviverem a um Armagedom consistirão apenas de testemunhas de Jeová. Quer dizer, do caso em que um membro de uma congregação rejeita certo ensino da organização por crer conscienciosamente que este não tem apoio bíblico e como resultado é depois desassociado? Qual é a postura oficial para com a pessoa desassociada as que não tem readmissão? Ou melhor, que não obtém readmissão? Essa postura é explicitada conforme segue no depoimento. Abre aspas. Pergunta. E são esses poderes disciplinares de fato exercidos quando surge a ocasião? Resposta. Sim. São. Pergunta. Bem, não vou mais lhe fazer perguntas sobre esse aspecto da questão, mas há transgressões tidas como graves o bastante para merecer a expulsão sem esperança de redimissão? Resposta. Sim. O fato é que a excomunhão em si mesma pode levar à aniquilação do excomungado se este indivíduo jamais se arrepender e corrigir o seu pecado e continuar fora da organização. Não haverá para ele esperança alguma de vida no novo mundo. Mas existe um proceder que resultaria em excomunhão, da qual você pode ter certeza que o indivíduo jamais retornará e este é chamado de pecado contra o Espírito Santo. Fecha aspas. O advogado do governo britânico chamou depois a atenção para certos ensinos que a organização Torre de Vigia tinha com o tempo. Com o tempo rejeitado, inclusive os que envolviam certas datas específicas. O que dizer de alguém que, na época em que o ensino foi estabelecido, percebesse o erro e, em consequência, não aceitasse? Que atitude teria a organização para com essa pessoa? Eis o que revela o depoimento. Abre aspas. Pergunta. Não é verdade que o pastor Rússio pôs essa data em 1874? Resposta. Não. Pergunta. Não é verdade que ele fixou essa data anterior a 1914? Resposta. Sim. Pergunta. Que data ele fixou? Resposta. O fim dos tempos dos gentios ele fixou para 1914. Pergunta. Ele não fixou 1874 como outra data crucial? Resposta. 1874 era entendida como a data da segunda vinda de Jesus em sentido espiritual. Pergunta. O que o Senhor disse era entendida? Resposta. Isso mesmo. Pergunta. Isso foi publicado como fato a ser aceito por todos os que eram testemunha de Jeová? Resposta. Sim. Pergunta. E isso não é mais aceito. É? Resposta. Não. Pergunta. O pastor Rússio tirou essa conclusão de uma interpretação do livro de Daniel, não foi? Resposta. Em parte. Pergunta. É particularmente de Daniel, capítulo 7, versículo 7 e Daniel, capítulo 12, versículo 12? Resposta. Daniel, capítulo 7, versículo 7 e capítulo 12, versículo 12. O que o Senhor disse que ele baseou alguma coisa nesses textos? Pergunta. A data dele de 1874 como data crucial é data da segunda vinda de Cristo? Resposta. Não. Pergunta. Como o Senhor disse que ele afixou e entendi que o Senhor disse isso, será que entendi mal? Resposta. Ele não baseou 1874 nesses textos. Pergunta. Ele se baseou nesses textos acoplados ao conceito de que a monarquia autrogótica ocorreu em 539? Resposta. Sim. 539 era uma data que ele utilizava no cálculo, mas 1874 não se baseava nisto. Pergunta. Mas era um cálculo que já não é mais aceito pela diretoria da sociedade? Resposta. Correto. Pergunta. Já que estou correto, estou simplesmente curioso para apurar minuciosamente esta posição. Tornou-se obrigação das testemunhas de Jeová aceitar este cálculo errado? Resposta. Sim. Pergunta. De que modo aquilo que hoje é publicado como verdade pela sociedade pode ter de ser considerado errado alguns anos depois? Resposta. Temos que esperar para ver. Pergunta. Enquanto isso, a comunidade das testemunhas de Jeová fica seguindo um erro? Resposta. Eles ficam seguindo uma interpretação errada das escrituras. Pergunta. Um erro? Resposta. Sim. Um erro. Fecha aspas. De novo, entrou em discussão o grau da autoridade atribuída às publicações da Sociedade Torre de Vigia. Embora, num certo ponto, o vice-presidente tenha dito que a pessoa não tende a aceitar compulsoriamente o depoimento dele daí em diante reverte a posição anterior, conforme vemos. Abre aspas. Resposta. A fim de tornar-se ministro ordenado da congregação, ele deve obter entendimento das coisas contidas nesses livros. Pergunta. Mas então, não é o batismo a ordenação da pessoa como ministro religioso? Resposta. Sim. Pergunta. Sendo assim, para o batismo, ele tende a conhecer esses livros? Resposta. Ele tende a entender os propósitos de Deus explicados nesses livros. Pergunta. Explicados nesses livros explicados como interpretação da Bíblia? Resposta. Esses livros oferecem uma interpretação de toda a escritura. Pergunta. Mas é essa exposição compulsória? Resposta. A Bíblia e as declarações relacionadas com ela são analisadas. O indivíduo examina as declarações e depois as escrituras para ver que elas estão apoiando, que elas são apoiadas biblicamente. Pergunta. Ele o quê? Resposta. Ele examina as escrituras para ver se as declarações têm apoio nas escrituras. Como disse o apóstolo, examinai todas as coisas, apegai-vos o que é bom. Resposta. Entendi qual é a posição. Corrige-me, por favor, se eu estiver errado. O membro das testemunhas de Jeová deve aceitar como verdade os textos e interpretações que lhes são dados nos livros a que me referi? Resposta. Mas ele não o faz compulsoriamente. Ele tem seu direito cristão de examinar as escrituras para confirmar que isso é biblicamente fundamentado. Pergunta. E se ele achar que as escrituras não concordam com os livros ou vice-versa? O que faz? Resposta. Os textos bíblicos estão lá em apoio às declarações. É para isso que são colocados ali. Pergunta. O que faz um homem se achar desarmonia entre as escrituras e esses livros? Resposta. É preciso que o senhor nos apresente um homem que ache isso para que eu possa responder ou ele. Pergunta. O senhor quis dizer que o membro individual tem o direito de ler os livros e a bíblia e formar sua própria punhão quanto à interpretação adequada dos escritos sagrados? Resposta. Ele passa a três pontinhos. Pergunta. Poderia dizer sim ou não e depois explicar? Resposta. Não. Quer dizer que explique agora? Não. Quer dizer que explique agora? Pergunta. Sim, por gentileza. Resposta. O texto bíblico está lá em apoio às declarações e, portanto, quando o indivíduo olha para o texto e daí verifica a declaração, ele passa, então, a ter o ponto de vista bíblico do assunto. O entendimento bíblico conforme escrito em Atos capítulo 17 versículo 11 que os berianos eram mais nobres que os de Tessalônica no aspecto de que recebiam a palavra com maior prontidão e pesquisavam as escrituras para ver se aquelas coisas eram assim e nós orientamos a seguir esse nobre proceder dos berianos de pesquisar as escrituras para ver se essas coisas são assim. Pergunta. Uma testemunha não tem alternativa senão aceitar como compulsórias e obedecer as instruções publicadas em A Sentinela ou no Informante ou na Despertar e não é? Resposta. Ele tem de aceitá-las. Pergunta. Há alguma esperança de salvação para o homem que depende apenas de sua Bíblia quando em sua situação no mundo não é possível obter os tratados e publicações da sociedade? Resposta. Ele estará dependente da Bíblia. Pergunta. Será ele capaz de interpretá-la corretamente? Resposta. Não. Pergunta. Não pretendo ficar trocando textos bíblicos com o Senhor mas não disse Jesus aquele que crê em mim viverá e aquele que crê em mim jamais morrerá? Resposta. Sim. Fecha aspas. O depoimento da testemunha pois é de que a mensagem que a sociedade Torre de Vigia publica como canal de Deus é o único meio pelo qual as pessoas da Terra no século atual podem obter entendimento das escrituras. Deixar de aceitar o conteúdo dessas publicações significa incorrer no desfavor divino à própria morte. Este conteúdo foi o depoimento de um só homem Fred Franz o vice-presidente. Houve dois outros representantes oficiais da sede da organização que foram à Escócia para depor. Confirmou o depoimento desses ou do primeiro com respeito a este assunto? O seguinte no banco das testemunhas foi o conselheiro jurídico da sociedade Heideidse com Vigdon. Segue em suas declarações no decorrer do depoimento. Pergunta. Não é vital falar a verdade em assuntos religiosos? Resposta. Certamente que é. Pergunta. Há em sua opinião margem para que uma religião mude as interpretações dos escritos sagrados de vez em quando? Resposta. Há todas razões para a mudança da interpretação da Bíblia segundo nossa visão. Nossa visão se torna mais clara à medida que vemos o tempo cumprir as profecias. Pergunta. Os senhores já anunciaram perdoem-me a expressão falsas profecias? Resposta. Anunciamos. Não acho que anunciamos falsas profecias. Houve declarações que foram errôneas e assim que coloco e equivocadas. Pergunta. É uma questão muito vital na situação atual do mundo saber caso essa profecia esteja corretamente interpretada quando se deu a segunda vinda do Cristo? Resposta. Isto é verdade e sempre nos esforçamos para saber que estamos com a verdade antes de anunciá-las. guiamos-nos pelas melhores informações que temos mas não podemos esperar até ficarmos perfeitos porque se esperássemos até ficarmos perfeitos jamais poderíamos falar. Pergunta. Sigam um pouco neste assunto. Foi anunciado como um fato em que todas as testemunhas de Jeová tinham de crer que a segunda vinda do Senhor ocorreu em 1874? Resposta. Não estou familiarizado com isso. O Senhor está falando de algo que desconheço. Pergunta. O Senhor ouviu o depoimento do Senhor Franz? Resposta. Ouvi o Senhor Franz depois mas não estou familiarizado com o que ele disse a respeito. Quero dizer o assunto do qual ele estava falando de modo que não posso dizer mais do que o Senhor tendo ouvido o que ele me disse. Pergunta. Deixa-me fora disso? Resposta. Esta é a fonte da minha informação o que ouvi no tribunal. Pergunta. O Senhor estudou a literatura do seu movimento? Resposta. Sim, mas não toda. Não estudei os sete volumes dos estudos das escrituras e não estudei este assunto que o Senhor agora menciona sobre 1874. Não estou familiarizado com isso de modo algum. Pergunta. Suponho ter partido de mim que a sociedade anunciou de modo compulsório que a segunda vinda de Cristo tinha sido em 1874? Resposta. Tomando essa posição como um fato é uma afirmação hipotética. Pergunta. Foi isso a publicação de uma falsa profecia? Resposta. Isso foi a publicação de uma falsa profecia. Foi uma afirmação falsa? Resposta. Isso foi a publicação de uma falsa profecia. foi uma afirmação falsa ou uma afirmação errônea do cumprimento de uma falsa profecia que foi falsa ou errônea? Pergunta. E isso teve de ser aceito como crença por todas as testemunhas de Jeová? Resposta. Sim, porque o Senhor deve entender que nós precisamos de unidade. Não podemos estar desunidos. Com muitas pessoas indo para todos os lados, um exército precisa marchar alinhado. Pergunta. Vocês não acreditam nos exércitos do mundo? Acreditam? Resposta. Acreditamos no exército cristão de Deus. Pergunta. Acreditam nos exércitos do mundo? Resposta. Nada temos a dizer a esse respeito. Não pregamos contra eles. Dizemos simplesmente que os exércitos do mundo, como as nações do mundo atual, são parte da organização de Satanás. E nós não tomamos parte dela, mas não dizemos que as nações não podem ter seus exércitos. Não pregamos contra a guerra. Apenas reivindicamos ficar isentos dela. Apenas isso. Pergunta. Voltemos ao assunto agora. Foi anunciada uma falsa profecia? Resposta. Concordo com isso. Pergunta. Ela teve de ser aceita pelas testemunhas de Jeová? Resposta. Correto. Pergunta. Se um membro das testemunhas de Jeová tomasse a posição pessoal de que essa profecia estava errada e dissesse isso, seria desassociado? Resposta. Sim. Se dissesse isso e persistisse em criar problemas, porque se a organização inteira acredita numa coisa, ainda que errônea, e alguém por conta própria ameaça espalhar suas ideias, então haverá desunião e problemas. Não pode haver harmonia nem marcha alinhada. Quando vem uma mudança deve partir da fonte apropriada, da dianteira da organização, o corpo governante. Não de baixo para cima, pois cada um teria ideias próprias e a organização se desintegraria em mil direções diferentes. Nosso objetivo é ter unidade. Pergunta. Unidade a qualquer preço? Resposta. Unidade a qualquer preço, porque cremos e temos certeza que Jeová Deus está usando nossa organização. O corpo governante de nossa organização para dirigí-la, mesmo que de vez em quando se cometa erros. Pergunta. Unidade baseada na aceitação obrigatória de falsas profecias? Resposta. Admite-se que isso é verdade. Pergunta. E a pessoa que expressa a opinião, como diz o Senhor, de que isso estava errado e é desassociada, estaria ela violando o pacto sendo ela batizada? Resposta. Correto. Pergunta. E como o Senhor disse ontem expressamente, ela mereceria a morte? Resposta. Acho que três pontinhos. Pergunta. Quer dizer sim ou não? Resposta. Digo sim, sem hesitar. O Senhor chama isso... Pergunta, né? O Senhor chama isso de religião? Resposta. Certamente que sim. Pergunta. O Senhor chama isso de cristianismo? Resposta. Certamente que sim. Pergunta. Com relação aos erros, vocês foram extensamente escrutinados quanto às diferenças de conceito que acontecem nas exposições obrigatórias das escrituras feitas ao longo dos anos, desde a fundação da sociedade e suponho que o Senhor concordou que tenha havido diferenças. Resposta. Sim. Pergunta. O Senhor também concordou com muita franqueza que as pessoas que, em qualquer momento, não estivessem dispostas a aceitar as interpretações obrigatórias estão passíveis de expulsão pela sociedade como todas as consequências espirituais que possam acarretar? Resposta. Sim. Eu disse isso e afirmo novamente. Fecha aspas. A unidade, segundo o depoimento deste representante da sociedade, pode exigir que um cristão aceite como verdade aquilo que ele acredita ser falso segundo a palavra de Deus. Não importa o que leia na Bíblia, ele não pode expressá-lo, se isso não coincide com os ensinos obrigatórios da organização. Embora isso esteja claro para ele na própria palavra de Deus, não basta. Ele deve esperar que a mudança parta da fonte apropriada, da dianteira da organização, o corpo governante não debaixe para cima. Não importa o que leia na Bíblia, ele deve esperar que a fonte apropriada, o corpo governante, lhe diga o que é aceitável para crer e se conversar. A justificativa para essa exigência tão incrível deve haver unidade a qualquer preço, mesmo que baseada na aceitação obrigatória de falsas profecias. Falhar nesse aspecto é ser passível de desassociação e merecer a morte. Com efeito, embora alguém possa ler as próprias palavras do amo por escrito, ele não pode aceitá-la ou agir segundo ela se o professo escravo do amo lhe diz algo diferente. Este é, em linguagem clara, o conceito promulgado pela organização. Uma terceira testemunha subiu ainda no banco. Este terceiro representante da sociedade, ou melhor, da sede mundial, a depor foi o secretário tesoureiro Grant Sweets e seu depoimento incluiu esta declaração sobre a posição oficial. Abre aspas. Pergunta. Qual é a posição de um servo de companhia, congregação, neste respeito? Resposta. Ele tem de preencher os requisitos a que anteriormente nos referimos. Maturidade, discernimento, entendimento espiritual e a capacidade de compreender a congregação. Tem de passar por este treinamento já mencionado na escola do ministério teocrático tomar a liderança no estar apto a ensinar e ter todos os outros requisitos que as escrituras determinam. Como vê, o homem não pode estabelecer requisitos que as escrituras não estabeleçam. Pergunta. Isso em termos gerais. Mas, para chegar à prática efetiva, ele deve assistir à escola do ministério teocrático, não é? Resposta. Sim. Pergunta. E ali ele encontra uma biblioteca? Resposta. Sim. Pergunta. Não se espera que esteja familiarizado com as publicações da sociedade? Resposta. Com certeza. Pergunta. Pode ele, de algum modo, na opinião das testemunhas de Jeová, ter um entendimento das escrituras fora das publicações das testemunhas de Jeová? Resposta. Não. Pergunta. Só por meio das publicações é que ele pode entender corretamente as escrituras? Resposta. correto. Pergunta. Isso não é arrogância? Resposta. Não. Pergunta. O senhor ouviu as evidências de que 1874 mostrou ser a data material e crucialmente errada e de que 1925 era uma data errada. Estes dois itens foi a aceitação absoluta como verdade imposta a todas as testemunhas de Jeová da época? Resposta. Isso mesmo. Pergunta. O senhor concorda que aquilo foi uma aceitação do que era falso? Resposta. Não. Não inteiramente. Os pontos que estavam errados eram falsos porque estavam errados, mas o importante é o resultado geral. Ao longo de todos esses anos do ministério da testemunha de Jeová, desde a constituição da sociedade à corporação de Pensilvânia, tem havido uma obra constante de voltar os corações e mente das pessoas para a palavra de Deus e seus preceitos justos e de prover-lhes força espiritual para tomar posição em favor do que sabem ser correto para enaltecer o nome de Jeová e anunciar o seu reino. Não há comparação entre os pontos incidentais que foram corrigidos e a importância da coisa principal, a adoração de Jeová a Deus. Isso tem sido inculcado nas mentes das testemunhas de Jeová e deu um número incontável de pessoas ao longo de todos esses anos. Fecha aspas. O secretário tesoureiro afirmou O homem não pode estabelecer requisitos que as escrituras não estabelecem. Todavia, seu próprio depoimento e dos dois primeiros representantes é que, só por meio das publicações é que se pode ter entendimento correto das escrituras. Embora falsas profecias tenham sido publicadas, a aceitação absoluta de tais como a verdade foi imposta a todas as testemunhas de Jeová da época. E isso é firmemente declarado como correto. O secretário tesoureiro assevera que o importante é o resultado geral e assim a organização não deve ser julgada de modo negativo porque promulgou erros em pontos incidentais, desde que a coisa principal, a adoração de Jeová a Deus, tenha sido propagada. Seria injusto igualar a importância desses erros à mensagem principal. Não há comparação, disse o secretário tesoureiro. Nessa declaração em si, tudo bem. O próprio depoimento de Sweeters, porém, como um dos outros dois, mostra que, enquanto a organização pede tolerância e tratamento equilibrado para si, com o seu devido direito, nega isso a outros. Ao mesmo tempo em que pede tolerância para si, ela não aconcede a nenhum membro que faça objeção a ensinos errôneos e que não possa aceitá-los. Para este, o resultado é a desassociação, ser posto fora como alguém merecedor da morte. É assim que será, não importa o zelo da pessoa em aceitar o ponto principal da mensagem ou sua sinceridade e devoção em adorar Jeová a Deus. Não a pessoa deve aceitar a mensagem toda, o pacote inteiro, do jeito que o mensageiro organizacional achar melhor apresentá-la, incluindo os erros, sendo a expulsão a única alternativa. A organização classifica como apenas incidentais, os erros que publica. E, todavia, se esses mesmos erros não forem aceitos ou forem rejeitados, assumem paradoxalmente uma importância enorme, suficiente para justificar a desassociação. Este estranho modo de pensar faz parecer que Deus não se agrada da pessoa que deixa de aceitar os erros que o professo mensageiro de Deus expressa em seu nome. Não se agrada de que a pessoa insista em examinar tudo e apegar-se apenas ao que for bom e veraz, genuinamente provido de Deus. A tal pessoa se possa para fora da organização, Deus não julgaria digna de viver. Embora pareça incrível, a pessoa que prestou esse depoimento não via, evidentemente, nenhuma inconsistência em tudo isso. Tudo isso faz lembrar o princípio proverbial de que dois tipos de pesos são algo detestáveis para Jeová e uma balança fraudulenta não é boa. Não parece razoável crer que Deus se expresse com palavras tão fortes a respeito de transações comerciais comuns, quando o homem faz uso de diferentes pesos dependendo de estar comprando ou vendendo, e não se expressa de modo ainda mais firme com respeito a assuntos que envolvem os interesses espirituais das pessoas, quando os homens aplicam um padrão para si mesmo ao pedirem tolerância, e um padrão bem diferente quando se pede que a demonstrem a outros. O genuíno mensageiro de Deus Jesus Cristo disse, Pois, com o julgamento com que julgais, vós sereis julgados, e com a medida com que me diz, medirão a vós. Não apenas nesse julgamento, mas em muitas outras ocasiões, a organização Torre de Figia apelou as testemunhas de Jeová para que desconsiderassem os erros dela, afirmando que esses são contrabalanceados e até compensados por outros fatores mais positivos. Mas ela não aplica essa regra ao lidar com os que estão sob sua autoridade. Se esses sustentarem alguma opinião, ainda que mínima, que não coincida com os ensinos da Torre de Figia, isso não é considerado simplesmente um erro humano, que com o tempo pode ser corrigido. Pode, em vez disso, servir de base para a desassociação. O fato de que o quadro geral mostre que a pessoa discordante e manifesta claramente genuínas qualidades cristãs não é vista como relevante. Ela tem de concordar com a organização. As palavras de Cristo deixam claro que ele não aprova esta aplicação desigual das normas. Em vista da seriedade das questões envolvidas no julgamento do tribunal escocês, não procede haver razão para pensar que estas três testemunhas oficiais estivessem expressando meras opiniões pessoais. Embora o objetivo que buscavam atingir nesse julgamento específico, que incluía serem reconhecidos como religião estabelecida, tenha de algum modo influído na linguagem que usaram, eles, sem dúvida, apresentaram o que é a norma autoritária da organização, o legalismo dominante. O registro passado e presente mostram isso. Minha própria experiência com o corpo governante o confirma. Alguns pontos estabelecidos pelos representantes da Torre de Vigia refletiram de modo notável as afirmações feitas cerca de 45 anos antes pelo pastor Rússio, nos últimos anos de sua presidência. Na edição de 15 de setembro de 1910 de A Sentinela, o primeiro presidente da sociedade comparou o valor da leitura estritamente bíblica com o valor da leitura dos estudos das escrituras, uma série de seis volumes escritos por ele. Essa foi a avaliação que ele fez. Abre aspas. Seu Senhor, pois, proveu-nos em nossos dias algo em que em seus dias os apóstolos desconheciam totalmente, não importa quão bons e sábios eles foram, para nós, agora ignoramos a linha de ensino que deste modo se desenvolveu, seria, em nosso entendimento, ignorar as providências do Senhor. Que cada um pense por si mesmo, porém, e guie sua conduta concordemente de todos os modos. Seus seis volumes de estudos das escrituras constituem praticamente a Bíblia, organizada por temas, com referência de textos bíblicos, nós poderíamos chamar a esses, não de modo impróprio, a Bíblia numa forma organizada. Isso quer dizer que não são meramente comentários da Bíblia, mas praticamente a própria Bíblia, já que não há desejo algum de edificar qualquer doutrina ou ideia com base em qualquer preferência individual ou sabedoria individual, e sim de apresentar todo o assunto em concordância com a Palavra de Deus. Achamos seguro, portanto, acompanhar esse tipo de leitura, esse tipo de instrução, esse tipo de estudo bíblico. Ademais, não só descobrimos que as pessoas estudando apenas a Bíblia não conseguem entender o plano de vida, como também descobrimos que se alguém põe de lado os estudos das escrituras, depois de já ter os usado e de se tornar familiarizado com eles, após tê-los lido durante dez anos, se alguém pôs deixados de lado e os ignora recorrendo só à Bíblia, embora entenda a Bíblia por dez anos, a nossa experiência mostra que dentro de dois anos ficará em trevas. Por outro lado, se tivesse simplesmente lido os estudos das escrituras junto com suas referências, sem ler uma única página na Bíblia, essa pessoa estaria na luz ao fim dos dois anos porque teria a luz das escrituras. Fecha aspas. Todos eles terão sido, ou melhor, todos eles serão ensinados por Deus. Abre aspas. Concluíram praticamente que não podemos entender nada da Bíblia senão conforme foi revelado. Não iríamos, portanto, perder tanto tempo fazendo o que sabemos que alguns fazem, lendo um capítulo após outros sem proveito algum. Não pensaríamos em fazer isso. Não pensaríamos de modo algum estar estudando as escrituras. Acharíamos que estávamos seguindo um rumo que poderia ser qualquer coisa, menos algo proveitoso para nós próprios e muitos outros no passado, meramente lendo as escrituras por cima. Diríamos que o mesmo Pai Celestial que nos guiou a esta verdade, a esta compreensão das escrituras como filho dele, se tivesse mais informações para nós, ele as traria a nossa atenção de alguma maneira. E deste modo, não vemos necessidade de ler o Novo Testamento todo dia ou todo ano. Não consideramos isso necessário. Consideramos que o texto que diz todos eles serão ensinados por Deus implica que do seu próprio modo designado, Deus trará a nossa atenção qualquer aspecto da verdade divina que seja alimento no tempo devido para a família da fé. Os estudos das escrituras não são um substituto da Bíblia. Não se trata, portanto, de colocar os estudos das escrituras como um substituto da Bíblia, pois longe de substituir a Bíblia, os estudos, pelo contrário, fazem continuamente referência à Bíblia e se alguém tiver qualquer dúvida quanto a alguma referência ou se a lembrança de alguém falhar em algum ponto e sua memória precisar ser reativada, ele veria, de fato, que cada pensamento seu está em harmonia com a Bíblia, não meramente de acordo com os estudos das escrituras, mas de acordo com a Bíblia. Podemos salientar que um bom número dos amigos, na verdade, estão estabelecendo como norma ler 12 páginas dos estudos das escrituras por dia e que não conhecemos um só dos que estão seguindo esse procedimento e fazendo uso de vários meios da graça que o Senhor tem provido, reuniões da aurora e de testemunho, reuniões dominicais, reuniões de peregrinos, lições bereanas, texto do maná e etc., que tenha saído da verdade. Conhecemos muito que, ao contrário, expressam a opinião de que sabiam dessas coisas há muito tempo, enquanto, na verdade, não sabem a metade das coisas que sabiam, esqueceram mais a metade do que leram e estão entre aqueles que agora tropeçaram e indo para as trevas exteriores. Não estamos com isso querendo dizer nada contra alguém estudar meticulosamente os capítulos que não entende e que outros não entendem, esperando lançar luz sobre alguma verdade. Não fazemos objeção a isso. Tenho o pleno direito de assim fazer se desejar. Tenho o direito de gastar semanas e anos dessa maneira se assim preferir. Mas mesmo, então, as chances são de que, ao lançar luz sobre algo, ele venha a entendê-lo totalmente errado. Fecha aspas. O original dessa matéria encontra-se no apêndice. Eu só tinha ouvido vagas referências a essas declarações até que em 1979, numa reunião do corpo governante, o presidente Franz referiu-se a elas em apoio a um assunto que ele explicava, dizendo que, abre aspas, o pastor Rússio costumava dizer que se a pessoa tivesse de escolher entre ter apenas a própria Bíblia ou uma das publicações da sociedade, ela estaria melhor com as publicações da sociedade. Fecha aspas. Na ocasião, achei difícil crer que uma afirmação como essa fosse repetida como tendo algum valor e, quanto mais tarde, a encontrei na sentinela de 1910, achei que uma organização só poderia lembrar-se dessa afirmação com um sentimento de vergonha. A implicação clara das afirmações da Torre de Vigia escritas por Rússio era de que é improvável que alguém aprenda o propósito de Deus só com a Bíblia. Além disso, se alguém largasse os estudos das escrituras escritos por Rússio e lesse apenas a Bíblia de acordo com a experiência, cairia em trevas dentro de dois anos. Se alguém lesse os estudos das escrituras, porém, ainda estaria na luz embora não tivesse tocado na Bíblia durante esses dois anos. Não se considerava necessário ler a Bíblia capítulo por capítulo, mas recomendava-se a leitura diária regular dos estudos das escrituras como fazem uso da provisão do Senhor. Aparentemente, antes do surgimento desses escritos do presidente da Torre de Vigia, pessoa alguma da Terra podia realmente compreender a Bíblia. Incrivelmente, de todas as publicações escritas por Rússio, nenhuma única é hoje impressa ou estocada pela Sociedade Torre de Vigia. Assim mesmo, a opinião expressada pelo presidente da sociedade em 1910 foi basicamente confirmada na Escócia em 1954 e também na reunião do corpo governante em 1979. Uma grande diferença foi que, com o passar dos anos, o foco foi deslocado para a organização em lugar de um indivíduo e seus escritos. A afirmação de que a leitura da Sociedade Torre de Vigia era essencial, um requisito virtualmente indispensável para a compreensão da Bíblia, permaneceu. Não só permaneceu, mas foi ampliado com notável dogmatismo, pois a aceitação dos ensinos encontrados nessa literatura foi então declarada como requisito divino para ganhar a própria vida. Diferente da situação do tempo de Rússio, a discordância agora levaria à excomunhão. Ainda em 1979, exatamente em 17 de novembro, dia em que parti numa viagem de zona à África Ocidental, Fred Franz, então presidente da sociedade, dirigia a consideração bíblica matinal para a família da sede mundial. Ele fez esses comentários que um dos membros presentes anotou, passando-os depois para mim quando retornei por ser um assunto do interesse. Abre aspas. Alguns estão agora falando em ler a Bíblia, que nós devemos ler só a Bíblia. Ora, é isso que as igrejas da cristandade vêm dizendo ao povo há séculos e olha a confusão que resultou. É bom recordar que nós fomos à sociedade torre de vigia de tratados durante muito tempo antes de nos tornarmos a sociedade torre de vigia de Bíblias e tratados. Apenas em épocas relativamente recentes é que viemos de fato a publicar Bíblias. O único propósito de nossa existência como uma sociedade é anunciar o reino estabelecido em 1914 e fazer soar o aviso da queda de Babilônia grande. Temos uma mensagem especial a divulgar. Ao dirigir reuniões matinais na sede eu mesmo tinha muitas vezes incentivado mais leituras das próprias escrituras enfatizando-as como a verdade verdadeira fonte de conhecimento e autoridade final para os cristãos. Não tinha a sensação de que defendia algo contra os interesses da organização. Nunca esqueci de que considerei argumentos fortes e inesquecíveis de uma edição de A Sentinela publicada em 1946 com o título Seja Deus Verdadeiro o artigo analisava declarações de autoridades judaicas e católicas quanto a serem em todas as épocas a depositária de toda a verdade. Essas foram as afirmações feitas. Abre aspas. O texto que segue é uma fotocópia. A palavra escrita de Deus portanto não precisa de adição de tradições que são interpretações particulares de homens e das organizações religiosas. Não é pela nossa própria autoridade que dizemos que a Bíblia é suficiente sem elas. O inspirado apóstolo Paulo escreve nesse sentido ao seu fiel cobreiro Timóteo dizendo desde a infância tivesse conhecimento das sagradas letras que te podem instruir para a salvação pela fé que está em Jesus Cristo. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar para repreender para corrigir para formar na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito apto para toda a obra boa. Segundo Timóteo 3, 15 a 17 Soares Se as tradições orais dos homens religiosos tivessem sido necessárias para completar o cânon da Bíblia Paulo não teria dito que as inspiradas escrituras sagradas eram úteis ao ponto de fazer o homem de Deus perfeito na fé e devoção a Deus teriam sido inadequadas e não teriam deixado o homem de Deus aperfeiçoado. Mas tendo em vista a plena madureza de Timóteo como cristão Paulo instruiu a fazer questão de conhecer a Bíblia e manejá-la corretamente dizendo Estude diligentemente por ter apresentares a Deus digno de aprovação obreiro que não tenho que se envergonhar que maneja retamente a palavra da verdade. Segundo Timóteo 2, 15 Dolly em inglês Todos os que se esforçam a servir a Deus como suas testemunhas fazem bem em seguir essa instrução fiel Não desconsiderada a autoridade das potestades superiores Agora nos lança um argumento final os que sustentam uma organização eclesiástica ou hierárquica dizendo Mesmo mesmo abolindo as tradições religiosas não se pode deixar a Bíblia a cada leitor para interpretar por si mesmo Ainda precisamos da organização visível dossiéis para fazer às vezes do um magistério ou autoridade de ensino a fim de interpretar a Bíblia e esclarecer toda a vontade de Deus Veja como a Bíblia deixada a interpretação de cada um resultou na condição religiosamente dividida do protestantismo A isso replicamos a multidão de seitas e cultos do protestantismo não é prova que a Bíblia é uma força divisória aos que tomam esta e esta só como adequada A Bíblia não é um livro divisório pois é harmoniosa de capa a capa e concorda com si mesma em todos os livros canônicos A força divisora entre os religionistas católicos e protestantes da cristandade são as tradições religiosas que seguem A verdade da Bíblia é um poder unificador Depois que Cristo Jesus orou Santificai-vos na verdade e a tua palavra é a verdade Ele orou imediatamente que todos os que nele criam os que os seguiam então e os que ainda chegariam a crer fossem unidos em um só assim como ele e seu Pai Celestial são um E agora que se deve alcançar essa unidade cristã agora neste fim do mundo tem sido conseguida pelas testemunhas de Jeová que saíram de dentro e de fora da multidão das organizações religiosas e que estão agora as unidas no serviço de Deus apesar do seu anterior desacordo religioso Como se dá isso? Como se vence ou evita uma desunião de interpretar cada um individualmente as sagradas escrituras? Dá-se isso porque estão unidos ao redor de uma organização humana visível ou ao redor de um chefe humano visível? A resposta é não mas porque reconhecem a Jeová Deus e Cristo Jesus como as potestades superiores a quem cada alma cristã tem de estar sujeita pela consciência Dá-se porque reconhecem a Jeová Deus como o único Deus verdadeiro e vivo o Altíssimo ou Supremo e Cristo Jesus como seu rei ungido e servo eleito a quem Jeová nomeou por príncipe e comandante aos povos Dá-se também porque reconhecem a Jeová Deus como mestre vivo e sempre presente da sua igreja na terra e que ele ensina a igreja de Deus por meio da cabeça dele Cristo Jesus As testemunhas de Jeová portanto não pretendem que a igreja seja o que a hierarquia religiosa atribui a sua organização religiosa a saber a organização que tem o magistério ou cargo de ensino e por isso o guarda e interprete da Bíblia divinamente designado cujo cargo de guia infalível seria supérfluo se cada indivíduo interpretasse a Bíblia por si mesmo em vez dessa tradição religiosa da hierarquia os que reconhecem a autoridade superior de Jeová Deus e Cristo Jesus aceitarão a declaração inspirada e infalível do apóstolo Atimóteo concernente à igreja nesta se lê para que saibas como devem portar-te na casa de Deus e a igreja de Deus vivo coluna e firmamento da verdade 1 Timóteo 3 15 Soares fecha aspas fim da parte Fique profundamente impressionado pela resposta do artigo de A Sentinela a pretensões das organizações hierárquicas ao dizerem primeiro que não se pode deixar a Bíblia a cada leitor para interpretar por si mesmo e segundo ao dizer que ainda precisamos da organização visível dos fiéis para fazer às vezes do magistério vivo ou autoridade de ensino e terceiro que a Bíblia deixada a interpretação de cada um resultou na condição religiosamente dividida do protestantismo a cada uma dessas afirmações a resposta da sentinela era não é verdade em termos nada incertos ela dizia que não era para estar unidos em torno de uma organização humana visível que se evitava a desunião mas pelo reconhecimento de Jeová Deus e Cristo Jesus sem ambiguidade a sentinela dizia adiante que as testemunhas de Jeová abre aspas não pretendem que a igreja seja uma hierarquia religiosa atribui a sua organização religiosa a saber a organização que tem o magistério ou cargo de ensino e por isso o guarda e interprete da Bíblia divinamente designado fecha aspas quando li essas declarações no início de 1946 concordei com elas de todo o coração e até hoje posso apoiar sinceramente qualquer coletividade que viva por esses princípios durante muito tempo achei que estava fazendo exatamente isso certas pessoas me convenceram que não era assim foram exatamente as mesmas que publicaram essas declarações a princípio o escritor do artigo seja Deus verdadeiro foi Fred Frens o artigo trazia declarações firmes claras e francas cada uma das quais foi em essência negada apenas oito anos mais tarde pelo testemunho dos três representantes da torre de vigia na Escócia foram também rejeitadas ponto por ponto em artigos de a sentinela que se seguiram não avaliei quão real era essa rejeição até os nove anos que passei no corpo governante embora não fosse essa sua intenção os membros do corpo de um modo geral ajudaram-me a ver que os propósitos ou melhor os próprios princípios daquelas firmes declarações feitas em 1946 eram pregados mas nunca realmente praticados fazendo um retrospecto não encontro nada após 1946 que sequer se aproxime da firme posição em favor da liberdade pessoal expressa nos artigos publicados naquele ano porque o que pode ter causado tal mudança tal ambivalência na qual uma organização diz algo com tanta firmeza e aparente convicção e depois em poucos anos toma uma posição que é diametralmente oposta como puderam fazer as mesmas afirmações que tinham antes denunciado nos outros como produto do espírito hierárquico como podem homens obviamente tão dedicados a uma causa religiosa tomar conscientemente tal atitude e ao mesmo tempo não sentir necessidade de dar a seus comemplos qualquer explicação fazer algum pedido de desculpas ou sequer uma refutação da posição anterior tão energeticamente proclamada em parte isso se deve sem dúvida aos rumores temperamentos e opiniões instáveis dos próprios homens isso ocorreu especialmente no período de 1942 a 1975 quando a administração era um assunto muito pessoal centralizado primariamente em torno de dois homens Nathan Knorr e Fred Franz sendo este o último a principal fonte de doutrina mas acima e além da natureza imprevisível e até instável das atitudes e declarações procedentes de tal fonte creio que existe uma causa mais básica para a fortíssima atitude autoritária manifestada toda toda ela ilustra um padrão de comportamento humano padrão que se repete ao longo dos séculos com regularidade quase deprimente e é padrão de um grupo de pessoas que larga uma religião ou religiões estabelecidas que começa com a declaração expressa de que a Bíblia é e será seu único guia definitivo sua única fonte legítima e autorizada de informações que depois aumenta em número a idade histórica como entidade e que gradualmente produz uma série de ensinos que logo estabelece como normas como a verdade o teste final para medir o cristianismo das pessoas isso se complementa pelo desenvolvimento paralelo de uma estrutura autoritária para assegurar que todos os membros apoiem esse corpo de ensino em casos extremos ela pode eventualmente vir a prescrever o que se deve ler estudar conversar ensinar e praticar por todos os que aderem a essa estrutura que assume com seu direito legítimo a autoridade de disciplinar todos os que não acatam suas normas estabelecidas por humanos tais grupos se tornam assim muito semelhantes às religiões estabelecidas que tinham anteriormente abandonado este tem sido o padrão de desenvolvimento de muitas das religiões que agora existem esse padrão perene é precedido e reforçado por um fator ainda mais básico que contribuiu para subverter a congregação cristã original transformando-a de fraternidade unida apenas pelo vínculo do amor e pela aceitação comum de crenças essenciais num sistema hierárquico em bus religioso radicalmente institucionalizado este fator fundamental é simplesmente a tendência dos homens de impor sua própria vontade aos outros tendência contra a qual Cristo Jesus achou necessário advertir repetidamente seus discípulos essa conclusão creio eu é apoiada tanto pelas escrituras como pela história